Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar, meu bem querer, não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Digo Ferreira Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer, não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero vim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei chururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar É bom demais Eu quero ficar nos teus braços Dançando como um beija-flor Ah, no final da noite mergulhar No doce desse teu amor Eu quero ficar nos teus braços Dançando como um beija-flor Ah, no final da noite mergulhar No doce desse teu amor Você é minha gema, meu sonho, meu verão Eu passo o dia inteiro morrendo de paixão Sonhando o teu sorriso Sonhando o teu sorriso Vivendo esse prazer A vida é mais gostosa grudadinho com você Me mata de cheiro Me deita no teu jardim Não sai de perto de mim Não sai de perto de mim Me mata de cheiro E deita no teu jardim Não sai de perto de mim Não sai de perto de mim E aí E aí Música A todo mundo do psiu, perguntando por meu bem Tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também A todo mundo do psiu, perguntando por meu bem Tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor Tem pena teu, diz por favor Tu que tanto andas no mundo, aonde anda o meu amor, sabia A todo mundo do psiu, sabia A todo mundo do psiu, aonde anda o meu amor, sabia Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar Meu cansaço e toda essa minha vontade Que bom poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Lararai 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 Estou de volta pro meu aconchego Pabllo Moura e Digo Ferreira Lararai Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim É um só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eita Dominguinhos e Anastácia Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim Não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que falta eu sinto de uma